ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Violência, vendedor é morto a tiros na feira do coroado. Acidente, homem perde o controle do carro, cai em barranco e morre na M070. Confusão, procura por documento de identidade é maior que número de senhas distribuídas em mutirão na capital. Redução do preço da gasolina, litro mais barato custa R$ 3,45. Campanhas arrecadam brinquedos na capital para doar às crianças carentes no dia 12 de outubro. O Jornal em Tempo já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Longas filas e horas de espera. Quem foi em busca de RG, CPF e carteira de trabalho, hoje, em um mutirão, precisou de muita paciência. A procura foi maior do que os organizadores esperavam. A unidade de pronto atendimento ao cidadão no Parque 10 ficou lotada. Filas e muita reclamação. Célia ficou no meio dessa confusão toda por mais de cinco horas. Chegou aqui cinco e meia da manhã. Cinco, seis, sete, oito, nove, já vai dar dez, mais de cinco horas. Mais de cinco horas na espera. Mais de cinco horas na espera e quando chega aqui ainda fica essa desorganização. E às dez da manhã nem havia previsão para que ela fosse atendida. A maioria das pessoas chegou bem cedo. Oitocentas senhas foram distribuídas, mas muita gente ficou sem. Quem veio a um mutirão esperava encontrar facilidade e conseguir rápido documentos como identidade e carteira de trabalho. Mas foi bem diferente. A procura foi tanta que a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Trabalho e Assistência Social não deram conta. Hoje aqui nós estamos tendo os serviços de emissão de carteira de identidade, primeira e segunda via, CPF e carteira de trabalho. Carteira de trabalho que está sendo um problema atualmente no Brasil todo, é um problema nacional. A preocupação do Deão era grande. Ele começa a trabalhar na segunda-feira e precisava da carteira de trabalho com urgência. Tive que elaborar um documento de fé pública, na verdade tive que solicitar para poder conseguir tirar. Mas fora isso, a não ser o transtorno fora, eu não tive problema nenhum. Os mutirões acontecem a cada 15 dias, simultaneamente em três zonas diferentes da cidade. Sempre aos sábados, que é para atender o maior número de pessoas possível. Até o fim do ano, outros cinco mutirões devem ser realizados. O próximo vai ser em Manacapuru. Um homem morreu na manhã de hoje, no quilômetro 8, em Iranduba, na M070. De acordo com familiares, Enésimo dos Santos Gusmão, de 62 anos, pode ter dormido ao volante. O carro que ele dirigia saiu da pista, capotou e caiu em um barranco. E os fiscais da Justiça Eleitoral intensificaram hoje as ações das ruas para evitar irregularidades na campanha eleitoral desse segundo turno. Na rotatória do Eldorado, concentração de cabos eleitorais. Foi um dos locais escolhidos pelo candidato mais votado no primeiro turno para intensificar a campanha. Aqui, nenhuma irregularidade foi encontrada. Os fiscais intensificaram os trabalhos nesse fim de semana. Ela está sendo feita de forma correta. As faixas de pedestres não estão sendo obstruídas. E o que eu pedi agora para o pessoal da coordenação desse candidato é que ele distribuísse um pouco melhor essas pessoas para que não haja nenhum tipo de obstáculo para o pedestre. A fiscalização tem o apoio de agentes de trânsito e também de fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Tem que ter a autorização das SEMAS, tem que obedecer o nível de decibéis que é estabelecido. Os carros não podem estar parados. As duas coligações que disputam o segundo turno são alvo das ações de fiscalização. Denúncias podem ser feitas pelo 0800-096-0004. E já está rolando a bola na Arena da Amazônia, no jogo entre Vasco e Londrina. Mais cedo, o repórter Danilo Alves acompanhou a movimentação dos torcedores. Danilo. Isso mesmo, a torcida do Vasco chegou cedo aqui na Arena da Amazônia. Todos os torcedores estão concentrados aqui na parte da Avenida Conceição Neri. Em seguida, vão se deslocar até a arquibancada para assistir o jogo de Vasco e Londrina pela 30ª rondada do campeonato da Série B do Brasileirão. A gente vai conversar aqui com alguns torcedores que já chegaram para saber o palpite do jogo de hoje. Conta aqui para mim, qual é o palpite do jogo de hoje? O Vasco precisa ganhar, porque senão vai estar complicado. O Vasco está em Londrina, está na frente, mas o Vasco aqui em Manaus é a primeira casa do Vasco. Primeira casa. E sempre mesmo, vai ser aqui em Manaus, sempre vai ganhar aqui em Manaus. E já tem o palpite? 2 a 1. 2 a 1? 2 a 1. Para ser líder de novo? Nova mês. Beleza, então, muito obrigado. Olha só, o jogo iniciou às 5h30 da tarde, como a gente já sabe. Olha, vale ressaltar que o Vasco precisa ganhar hoje, do Londrina, para poder ir para o primeiro lugar aqui da Série B e em seguida se classificar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem o Alves para o Jornal em Tempo. Os atores da novela Cúmplice de um Resgate do SBT estão em Manaus e vieram a convite de um grupo de mães. Isso, a ideia foi delas. Sara Alencar conta essa história para a gente. Sara. Pois é, Marcia, o evento está acontecendo aqui num shopping da zona centro-sul da capital e está sendo organizado por um grupo de mães que se uniram para oferecer uma opção de entretenimento para as crianças e pré-adolescentes com música, dança e apresentações artísticas. Então, hoje, o público já conferiu um desfile de mísseis infantis e daqui a pouquinho deve acontecer o Pocket Show da Maressa Fernanda e do Felipe Gomes, que são atores da novela Cúmplice de um Resgate, aqui do SBT. E depois tem também a apresentação do youtuber Nicolás Baroni. Eles são as atrações mais esperadas do evento. Sara Alencar para o Jornal em Tempo. Obrigada, Sara. E na tarde de hoje, um homem morreu em uma tentativa de assalto a um mercadinho no Cacau-Pireira, distrito de Iranduba. O dono do mercadinho reagiu e acabou levando um tiro. O funcionário, Onerino Costa Rego, de 36 anos, morreu no local. O dono do mercadinho também foi atingido por disparos e foi encaminhado à unidade de saúde de Iranduba. A polícia investiga o caso. Daqui a pouco, preço da gasolina baixa na capital. E ainda, feirante é assassinado na Feira do Coroado. É já, já. Atenção do Cacau-Pireira. Atenção do Cacau-Pireira.